Esse artigo avaliou os vieses cognitivos na esquizotipia. A esquizotipia é uma estrutura de personalidade associada a representações fenotípicas subliminares de transtornos do espectro da esquizofrenia. Indivíduos com altos níveis de esquizotipia têm um risco aumentado de transição para a psicose. Mesmo quando nenhum transtorno mental está presente, indivíduos com altos níveis de esquizotipia apresentam cognição e funcionamento prejudicados, bem como pior qualidade de vida em comparação com controles saudáveis. Os vieses cognitivos formam o filtro através do qual as informações ambientais são processadas, resultando em uma visão alterada. Vieses cognitivos, como o de tirar conclusões precipitadas, o processamento autorreferencial e o viés contra evidências não confirmatórias também foram observados em indivíduos com traço de personalidade esquizotípica. O viés de tirar conclusões precipitadas é a tendência de tomar decisões com base em informações insuficientes. O processamento autorreferencial é definido como interpretações incorretas de incidentes casuais e eventos externos como tendo um significado particular e incomum especificamente para a pessoa. O viés contra evidências não confirmatórias refere-se à incapacidade de reavaliar sua interpretação original de um evento, apesar de novas evidências contrárias. Por fim, o viés de inflexibilidade de crenças, bastante parecido, se refere à dificuldade de atualizar suas crenças com base em novas informações. Indivíduos com esquizotipia podem experimentar uma série de viéses cognitivos que podem aumentar seu risco de desenvolver psicopatologia do espectro da esquizofrenia. No entanto, viéses cognitivos também podem estar presentes em transtornos de humor e de ansiedade. E esse estudo tenta esclarecer quais viéses são específicos da esquizotipia e quais podem ser resultados de eventual depressão e ou ansiedade com óbidas. Os autores examinaram os dados de 462 pessoas que preencheram medidas para depressão, ansiedade, viéses cognitivos, esquemas cognitivos e esquizotipia. Foram utilizados o questionário de personalidade esquizotípica, a escala de pensamento referencial, que mede o processamento autorreferencial, a escala de avaliação de viéses cognitivos de Davos, a escala breve de esquema central, a escala de depressão dos centros de estudos epidemiológicos e o inventário de ansiedade de Beck. Análises de correlação foram conduzidas para examinar a associação entre esses construtos. Três análises de regressão hierárquica foram conduzidas para examinar se a esquizotipia explica uma quantidade estatisticamente significativa de variação em viéses cognitivos após o controle de depressão e ansiedade. Pois vamos então aos resultados. O processamento autorreferencial, a inflexibilidade de crenças e a atenção à ameaça foram associados à esquizotipia. O viés de inflexibilidade de crenças e os problemas de cognição social foram especificamente associados à esquizotipia após o controle de depressão e ansiedade. Isso também é interessante, uma vez que a literatura sugere que a inflexibilidade de crenças é uma característica específica dos delírios e não é observada na depressão a depender da medição do viés utilizado. De todos os viéses cognitivos examinados, a inflexibilidade de crenças pode ser uma característica definidora da esquizotipia e dos transtornos do espectro da esquizofrenia. Ao controlar para a esquizotipia e depressão, o processamento autorreferencial e a atenção para o viés de ameaça foram preditores significativos de ansiedade, embora ambos os vieses também fossem preditores significativos de esquizotipia. Modelos cognitivos de ansiedade sugerem que esses indivíduos tendem a ser altamente sintonizados com estímulos relacionados a ameaças e alguns modelos sugerem que a preocupação ansiosa pode ser usada como uma estratégia de enfrentamento desadaptativa. Finalmente, os autores concluem que a tendência à inflexibilidade de crenças pode ser um importante viés cognitivo subjacente à personalidade esquizotípica e que mais pesquisas serão importantes para determinar se esse viés também está associado a uma maior probabilidade de desenvolvimento de psicose. Uma vez que a esquizotipia pode estar associada à angústia, sofrimento e prejuízo, o tratamento pode ser útil para alguns indivíduos que apresentam altos níveis de esquizotipia. Tratamentos psicológicos como a terapia cognitivo-comportamental e treinamento metacognitivo foram desenvolvidos para ajudar os indivíduos a modificar formas tendenciosas de processamento de informações. A TCC mostrou-se especificamente eficaz na redução das taxas de transição para a psicose em indivíduos com alto risco clínico. Legenda Adriana Zanotto Esse estudo publicado no British Journal of Psychiatry investigou se mulheres com história de doenças endócrinas têm risco aumentado de desenvolver depressão pós-parto. Com base nas informações dos registros nacionais dinamarqueses, essa coorte incluiu quase 900 mil.